Baixe hoje mesmo as músicas que, assim como o Neymar, caíram no gosto do povo. Neymar, quando cai num caô, é conflito, é conflito. A moça bonita processou o Neymar, ele caiu na esparrela. Olha que nude mais lindo, mais cheio de graça, ele tirou onda lá com os seus parça, e a moça no lance processou o Neymar. Escute essas músicas no Spotify, o aplicativo exclusivo da... A cantora Gretchen está sentindo o peso dos anos, está com medo de ficar feia. Eu tenho medo de ficar feia. É, se a Gretchen ficar feia, eu vou ficar com medo. O presidente Jair Choronaro é um homem muito emotivo. Tudo é motivo para ele chorar. Ele já chorou no programa do Gentile, na revista Veja e na Jovem Pan. Pensando nisso, a sua assessoria já preparou uma turnê de choros pelo país. Nessa semana, a turnê vai passar pelas seguintes localidades do país. Depois de aparecer de sungão vermelho numa passeata, o ex-senador Edopado Suplicy foi visto se esbaldando no baile. O Brasil está preocupado, com medo que as encrencas do Neymar afetem o desempenho da seleção na Copa América. Eu conversei com ele de homem para homem, ponderei e decidi que o Neymar vai ser o cafetão do time. O presidente Bolsossauro está mandando rever o Código de Trânsito. Agora não vai ter mais multa para quem não usar cadeirinha para transportar crianças. Finalmente vou poder tirar as três cadeirinhas que eu tinha no banco de trás do meu carro. Tá ok? Caceta e Planeta Pictures apresenta Neymar caindo na Arapuca. O craque Neymar andava triste cabisbaixo. A vida andava muito preta e branca e cinza também para o grande jogador. Ousadia e alegria eram palavras do passado. Nada mais fazia sentido para Neymar. E por isso mesmo, Neymar vivia caindo em tentação. Todo dia ele caía mais e mais. Aliás, cair é com o Neymar mesmo. Até que um dia, algo aconteceu. Seu Neymar, telefone pra você. Alô? Boa noite, razão dos meus pensamentos impuros. Quem tá falando? Até hoje eu só te encontrei nos meus sonhos. Mas foi bom. E assim, diariamente, na mesma hora, a misteriosa moça ligava de novo para o crack Neymar. E aí, fake? Oi, razão da minha libido. Tô pegando no sono, mas queria tá pegando você. O mundo voltou a brilhar para Neymar. Ele recuperou a alegria de viver. Em pouco tempo, voltou a fazer tudo aquilo que ele sempre gostou. Cair em campo. Já pode vir me ver? Já. E aí, você vem com uma amiga? Eu valho por quatro mulheres, meu amor. É, ele bem que tentou. E as de Quasro querem te dar prazer, não se preocupa. Neymar não se aguentava mais de tanta ansiedade. Não conseguia mais pensar em outra coisa. Contava os dias para vê-la. Até que o grande dia chegou. Mas algo não deu muito certo. Você não é o Neymar. Como não? O Neymar que eu conheço é negro. Já me viu pelado pra dizer que eu não sou negão? Me prova então que é você. Deixa eu ver sua conta bancária. Eu não. Isso é coisa íntima, tá louca? Eu não sou de mostrar minhas intimidades por aí. Então você não é o Neymar. Eu vou atrás de um outro otário pra dar o golpe. O verdadeiro Neymar já teria caído. É... Saudade do que a gente não viveu. Então você não deu de ninguém. E aí Do que eu tenho a vontade de ir para fazer? Sim. I da... Eu não, eu não, eu não...